Fidelidade. Repita comigo essa última frase aqui. Cheio de amor leal e fidelidade. Isso é muito lindo. O próximo versículo fala. Ele mantém o seu amor leal a milhares e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração. Isso a gente vai ver na próxima semana sobre a justiça de Deus. Mas essa semana a gente vai falar sobre a fidelidade de Deus. Tá bom? Quero ler ainda outro versículo com vocês que está em Deuteronômio, capítulo 12. Quem puder abrir... Deuteronômio, capítulo 12. Desculpa, mas não é o 12. E eu vou... Ou seja, é capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9 de Deuteronômio, versículo 6. Fala assim, ó. Portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o Senhor Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse. Pois você é um povo obstinado. Ou seja, Deus, ele dá sua boa terra, isso para o povo de Israel, não por causa da justiça do povo, porque o povo era bom, porque o povo era obstinado. Mas Deus deu, porque Deus é fiel. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Pode sentar. Eu quero começar com uma pergunta. E aí pode levantar a mão, tá bom? Essa pergunta é a seguinte. Quem de vocês já foi enganado por uma propaganda ou por uma promoção enganosa? Quem já foi enganado por uma promoção enganosa? Ou por uma... Por exemplo, você chega no shopping e tem, assim, 70% de desconto, você se anima. Quando você entra na loja... Cadê o produto? O que é que dizem para a gente? Ah, acabou, já venderam. Eu quero saber quem foi esse cliente que comprou aquele produto, que às vezes só tinha um produto lá e se tinha. E toda vez a gente entra na loja atrás daquela promoção. Então, hoje, às vezes, aquelas ligações que a gente recebe, alguma promoção que oferece e que é enganosa. Além disso, a gente vê também pessoas enganando. Pessoas dão a palavra e não cumprem com o que falou. E a nossa história, a nossa vida, ela é baseada em cima de promessas. Veja se não é assim. Tudo que a gente vive é baseado em promessa. Você veio hoje porque você acreditava que havia uma reunião aqui hoje. Isso é uma promessa. Você abre o chuveiro porque existe uma promessa de que vai cair água quando você abrir o chuveiro. Você vai para o seu trabalho porque existe uma promessa que no final do mês, ou na quizena, ou no final de semana, você vai receber o seu recurso. Então, a gente vive em promessas. As promessas são importantes e necessárias para a nossa vida. Por exemplo, você planeja a sua vida porque você acredita e você tem a promessa de que existe manhã, tarde e noite, que existe segunda-feira, que existe o domingo, que existem os dias, que existe o mês, o ano. Existe uma promessa. Você se relaciona com outra pessoa também porque a pessoa também promete a você um compromisso com você. Então, promessa, a nossa vida é composta de promessas cumpridas e promessas não cumpridas. E as promessas, quando não são cumpridas, doem no coração da gente. Porque as promessas, quando cumpridas, criam um jardim na nossa vida de esperança. E quando as promessas não são cumpridas, cria como espinhos que nos machucam. E algumas promessas não cumpridas nos magoam muito. Isso é um contrato, isso é um governo que prometeu alguma coisa para a gente e que não cumpre. Então, a nossa vida é baseada em promessas cumpridas e não cumpridas. E quando as promessas são cumpridas, elas criam uma estabilidade. No nosso relacionamento com as outras pessoas, quando as promessas da outra pessoa são cumpridas, criam uma estabilidade na gente. Quando não correspondem, ela cria dúvidas e mexe com o relacionamento e se aplica em todas as áreas da nossa vida. E aí, Deus é um Deus de promessa. Ele é um Deus que prometeu. E a gente, se a gente olhar nossas promessas, é mais ou menos assim. Eu prometo isso desde que você faça isso comigo. Ou seja, isso não é bem promessa. Isso a gente pode dizer, na perspectiva de Deus, que é uma aliança. O que é uma aliança? Uma aliança é quando há um compromisso mútuo. Deus fez aliança com o povo de Israel e falou assim, se vocês fizerem isso, eu vou fazer isso com vocês. Se vocês não fizerem, vai acontecer isso e isso e aquilo. Isso é uma aliança. Mas promessa é uma fidelidade, é ser fiel. O que é ser fiel? é uma coisa de caráter que independe do outro. Por exemplo, quando Deus fala assim, ame, todo mundo ama quem é seu amigo. Isso é, isso não é fidelidade. Isso é retribuição. Isso pode ser até uma aliança. Isso pode ser até lealdade. Você ama, eu amo. fiel é amar quem o teu inimigo. Quando Jesus fala assim, por isso que Jesus chega a falar assim, amar o amigo, todo mundo faz. Agora, eu desafio você a amar o teu inimigo. Amar quem te fere. Nós com Deus foi assim. O que Deus falou aqui com o povo de Israel foi assim, eu sou fiel para vocês. Não é porque vocês foram bons, porque vocês são justos. É porque eu sou. É a minha natureza. É o meu caráter. É a minha pessoa. Que mesmo que as pessoas falem mal de mim, eu não vou falar do outro. Eu não vou ser fiel, porque eu não vou negar quem eu sou. Isso é ser fiel. É a questão do caráter de Deus. Deus é fiel e ponto. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 Timóteo 2. Eu vou ter aqui 3,16. Mas não é 3,16? Não. Tenho quase certeza que não é, não. Vamos ver. Ou é? 2 Timóteo 3,16. Fala que Deus é fiel mesmo se a gente for infiel. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Não. É não. Falei que não era. É capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo 2, versículo 13. Se a gente lê anteriormente, fala assim, se o negarmos, o versículo 12, ele, por sua vez, vai nos negar. Ou seja, isso ele vai ser contrapartido conosco. Agora, se somos infiéis, ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Ou pois de maneira nenhuma ele pode ser infiel com a gente. Por isso que mesmo pessoas ruins, o sol aparece para ela. Porque Deus é fiel. Você pode ser a pior pessoa. Deus ainda vai permitir que você viva. Porque ele é fiel. Ele não vai negar quem ele é. Isso para a humanidade dá uma segurança de que a terra vai continuar girando. de que o dia vai surgir. De que as coisas continuarão no seu lugar. Porque Deus é fiel. A fidelidade de Deus nos faz a gente caminhar, seguir com confiança. Você não... Deus não depende do outro para ser quem ele é. Isso tudo inspira a gente. Porque não vai depender da emoção de Deus. Ah... E olhe que a gente mexe com a emoção de Deus. A gente, com as nossas atitudes, a gente desperta em Deus a ira. Mas Deus permanece fiel no propósito que ele determinou sobre nós. porque Deus é fiel. Então, ele é fiel a si próprio e não tem como negar a ele mesmo. Porque a natureza dele é uma natureza imutável. É o Deus de ontem, de hoje e de sempre. E isso é muito bom. Porque um grande risco nos nossos relacionamentos é a mudança que as pessoas vão tendo no decorrer do tempo. e Deus nos inspira a ser confiável, ser na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ele está ali. Deus é fiel. Pode dar amém. Pode dar amém. Pode fazer barulho. Não me incomodo, não, com barulho, não. Deus é fiel. Isso é muito bom para a gente. Um exemplo de fidelidade. Se imagina um pregador, um missionário que vai para esses lugares bem distantes pregar o evangelho lá. E a congregação é bem pequenininha. E ele está fiel pregando. E essa fidelidade vai mudando a vida das pessoas. Isso é um exemplo de fidelidade no âmbito humano. Deus é fiel. Mesmo que sejamos infiéis, ele permanece infiel. Um outro versículo que enfatiza isso está lá em Números. Capítulo 23, versículo 19. Que diz... Eu estou trocando os versículos. Vamos lá para o... Números. Vamos achar números. Números. Que Deus não é homem para que minta. Vamos lá. as três festas. Eu estou em êxodo, minha gente. É números, Rogério. É números. 23, 19. Isso mesmo. Estou certo. É números 23, 19. Que eu tenho aberto em Êxodo 23. Aí não estava dando certo. Mas em números. 23, 19. Isso é naquela situação de Balaque, né? Que Balaque pede para Balaão lá... Amaldiçoar. E aí, Balaão, versículo 18, fala assim... Proferiu as suas palavras e diz... Levanta-te, Balaque, ouça, escute. Filho de Zipó. Deus não é homem. Porque queriam que amaldiçoasse ao povo de Israel. E ele falou... Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Eu não sei com quem pessoas você convive. Ou se você está frustrado com as pessoas. As pessoas com quem você convive. Talvez sejam pessoas que sejam... Que falam e não cumprem. Você talvez esteja cansado das promoções que mentem para você. Das fakes e fakes e fakes news e fakes pessoas. Eu queria convidar você a contemplar o Deus que é fiel. O Deus que é fiel. Porque isso vai mudar a tua história e vai te inspirar. Porque se você ficar só olhando e contemplando as pessoas com as suas infidelidades. Você vai ficar com tanta raiva que você também vai querer se tornar infiéis como essas pessoas são. Mas eu quero lembrar. Assim como Deus é fiel. Quem você é? Você é filho de Deus. Você tem a natureza de Deus. E Deus é fiel. E a nós. Nós também podemos desenvolver. Porque isso é um caráter de Deus. O que é caráter de Deus, o ser humano pode desenvolver. Deus é amor. A gente pode também ser cheios de amor. Porque é caráter. Caráter. A gente tem a expressão de Deus. A gente pode desenvolver o caráter de Deus. Agora, a natureza de Deus, a gente não pode. Por exemplo, Deus é eterno. Deus é adorável. A gente não tem como desenvolver isso de sermos adorados. Agora, o caráter de Deus tem como você desenvolver. Você precisa se achegar mais a esse Deus. Se envolver com esse Deus. Permitir que esse Deus desenvolve em você tais características. O caráter. Para você ser como Deus é. Fiel. Fiel nas suas atitudes. A fidelidade de Deus gera na humanidade uma constância. Sol, lua, estrelas a brilhar. Isso é uma constância. A fidelidade de Deus leva em você uma constância. Que não depende das circunstâncias e não depende do outro. Você pode ser fiel. Nos seus compromissos. Nas suas relações. No seu trabalho. Assumindo quem você é. As pessoas vão lhe desafiar. Mas você sabendo quem você é. Você assume não por causa do outro. Mas por causa de quem você é. Deus sabia quem era o povo de Israel. Um povo de dura serviço. Um povo que era infiel. Mas Deus. E sabia quem ele era também. Eu sou fiel. Embora vocês não sejam fiéis. Eu não vou tratar na mesma moeda que você me trata. Porque dentro de mim existe uma natureza de fidelidade. E eu não vou negar quem eu sou. Isso é libertador. Isso coloca a gente numa situação superior às tempestades e intempéries da vida. É como uma rocha. E a fidelidade de Deus é como uma rocha para nós. E como o farol de esperança numa tempestade. Você sabe que tem um posto seguro. Você sabe que Deus é seguro. Deus vai estar com você. Talvez Deus não esteja por você concordando com as suas coisas. Mas saiba que Deus vai estar do teu lado o tempo todo. Deus é fiel. E está disponível a cada um de nós. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Isso é precioso. Isso é muito real e aplicável na nossa vida. Deus é fiel. Ele é fiel para cada um de nós. A gente pode ver alguns exemplos na Bíblia. Abraão. Ou seja, Deus é fiel naquilo que ele promete. A promessa de Deus não é tudo que você queira. Às vezes a gente pensa assim, não, Deus é fiel a mim porque tudo que eu pedi a ele vai fazer. Não é sobre isso que vai fazer. Deus vai fazer o que ele propôs e o que ele prometeu. Isso ele vai fazer o que ele prometeu. Por exemplo, ele prometeu para Abraão que ia fazer o que? Que Abraão ia ter uma grande descendência. Não foi isso? E Deus cumpriu. Houve um período de uma demora. Porque promessa não é de imediato que acontecem as coisas. A promessa tem um tempo para acontecer. O que Deus promete para a gente necessariamente não acontece de imediato. Lá no Éden, Deus prometeu para Adão, falou assim, da descendência da mulher virá aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Passaram 12 mil anos para aquilo acontecer. Mas a promessa de Deus estava para acontecer. Deus é fiel. Ele não volta atrás. Tem um tempo da demora. E aí, da nossa parte, é confiar naquele que fez a promessa. Da nossa parte, é confiar e saber quem é a pessoa que prometeu para você. O que está prometendo? Então, as coisas na nossa vida não vão acontecer de imediato. Mas se Deus prometeu, vamos confiar. E vamos andar baseado nessa promessa. Ele prometeu, descendente. Assim como Ele prometeu que um dia vai voltar. Sem dúvida, já faz mais de dois mil anos a segunda vinda de Cristo. É demorado. Como alguns a julgam demorada. Só que, com outra perspectiva, a gente vê, como a gente viu semana passada, que isso revela a paciência de Deus, a longa animidade, querendo e aguardando que todos se arrependam, porque Ele está dando oportunidade para todo mundo, para mim e para você, para que a gente se arrependa. Então, no processo de promessa e cumprimento, existe a oportunidade de a gente se arrepender, de a gente se voltar, de a gente buscar, de a gente querer Deus. Mas Deus é fiel naquilo que Ele falou. Não é pegadinha. Não é uma promoção falsa, que você vai entrar na loja e vai chegar lá, está faltando produto. Não. Se Deus prometeu, pode entrar, que é com segurança. Assim como Ele prometeu que Deus é fiel e justo. Deus é fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel. Para nos perdoar de todo pecado. Deus é fiel. Ele prometeu. É fiel. Ele prometeu que se você crer, você passou da morte para a vida. Creia naquele que prometeu. Se você se volta, se você crer, você é filho. Você recebe a vida dEle. Receba. Ele já deu. Ele já deu da sua salvação para nós. O que você precisa é tomar posse do que é seu. Receber. Porque Deus é fiel. Quem prometeu é fiel. Isso é muito lindo. Isso é muito maravilhoso. Jesus veio cumprindo assim a promessa da redenção. E Ele também ressuscitou. Lembra que Ele falava para os seus discípulos que iria ressuscitar, que iria ressuscitar. E Ele ressuscitou. Ele veio. Porque Deus é fiel. O que Ele fala, Ele cumpre e não volta atrás. E é essa fidelidade de Deus que nos faz a gente desfrutar do amor e da misericórdia dEle. É a fidelidade de Deus que nos motiva a continuar caminhando, mesmo quando a gente não vê as coisas acontecendo na proporção que a gente espera. mas simplesmente a gente decide a confiar em Deus e acreditar em Deus. Porque Deus é fiel. Sabe? Lealdade. Voltar para essa questão da fidelidade de Deus à pessoa de Deus. Lealdade é você ser leal na proporção que a pessoa é leal consigo. Mas é sobre isso que Deus está falando. Nos nossos relacionamentos matrimoniais, a gente precisa pedir a Deus essa fidelidade. não é sobre o outro, mas é sobre quem eu sou. Quem é a minha índole? A gente pode, na nossa linguagem, qual é a minha índole? Qual é a minha pessoa? Eu vou me dobrar a teu amor, vou me dobrar a você ou vou ser quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Assim como Deus é fiel, eu também posso desenvolver essa fidelidade de Deus. Posso ter essa fidelidade de Deus. Eu queria ler com vocês ainda Josué, capítulo 21, capítulo 21, capítulo 21, capítulo 45. 21, capítulo 21, capítulo 21, capítulo 21, capítulo 23. Oh, 21, capítulo 43. Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que, sob juramento, havia prometido dar a seus pais. E eles tomaram posse dela e habitaram nela. Isso aqui é mais uma prova de que o que Deus prometeu, Ele cumpre, porque Deus é fiel fiel a mim e fiel a você não por causa da nossa fidelidade mas simplesmente porque Deus é fiel o outro salmo 138 versículo 1 e 2 fala ali, é uma poesia assim de louvando a Deus pelo quem Deus é salmo 138 versículo 1 e 2 eu te darei graça Senhor de todo o meu coração na presença dos poderosos te cantarei louvores voltando para o teu santo templo eu me prostrarei e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia a minha versão fala aqui da tua verdade e outras versões falam da tua fidelidade pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra tem também um outro versículo que eu quero ler com vocês que está em 2 Coríntios só abre aqui 2 Coríntios capítulo 1 versículo 18 versículo 18 mas como Deus é fiel a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não ou seja não é uma palavra cheia de pegadinha não é uma palavra dúbia mas é sim e não porque o Filho de Deus Jesus Cristo que foi anunciado entre vocês por nós isto é por mim Silvano e Timóteo não foi sim não pelo contrário nele sempre houve o sim porque todas as promessas de Deus tem nele em Jesus o sim por isso também por meio dele se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós ou seja Cristo é o cumprimento da promessa de Deus Cristo é o sim de Deus para cada um de nós que a gente possa essa fidelidade de Deus possa nos inspirar a almejar a desejar ser como Deus é fiel fiel na sua índole fiel no seu caráter fiel em quem ele é que não depende do outro para ser fiel ser fiel na promessa feita o que é sim é sim o que é não é não não é dúbio mas é bem claro é objetivo nas suas palavras é confiável porque quando a pessoa ela tem essa estabilidade ela gera confiança a gente pode confiar em Deus porque a gente sabe que o que ele era ontem ele será amanhã e ele é hoje ele não vai mudar isso é maravilhoso você conviver com alguém que você sabe que ela era ontem e ela vai ser depois isso é muito bom isso cria um laço de confiança muito estável eu sei que você está pensando assim poxa eu queria que fulano tal fosse assim não é só existe um Deus existe nós o desejo de viver isso porque nenhuma pessoa ela vai ser como Deus não espere das pessoas que elas sejam Deus você está procurando a pessoa errada você está procurando adorar a pessoa errada porque ela não vai ser nenhuma pessoa vai ser como Deus mas você pode você achar em Deus essa fidelidade essa segurança e você desenvolver em você essa fidelidade não fique esperando do outro porque o outro é como você mas Deus é a nossa rocha segura sem dúvida a gente precisa pais a gente precisa ser nossos filhos e ser posto seguro maridos a gente precisa ser para nossa esposa posto seguro a esposa precisa também ser patrão precisa ser um posto seguro também para os seus funcionários funcionário precisa ser um posto seguro para o patrão a gente precisa para a sociedade sobreviver a gente precisa mas saiba que o seu porto seguro o seu farol na tempestade o Deus que é fiel é Deus é Jesus Cristo e a Ele você precisa dedicar ser fiel a Ele não pense e não projete sua fidelidade nas pessoas se você for fiel a Deus isso garante muita coisa por exemplo vou falar como esposo e marido no meu minha trajetória de casamento com Lívia houve situações de turbulência graças a Deus na minha vida no meu casamento mas o meu farol e meu ponto de referência não era minha esposa era o Senhor e essa segurança meu compromisso com Deus me faz e me fez colocar me estabilizar e não depender da emoção do outro para eu retribuir na mesma promoção mas Deus foco em Deus me guia a tomar atitude que Deus tomaria porque Deus é fiel então assim essa beleza da fidelidade é para a gente centralizar em Deus e não nas pessoas querer que as pessoas está vendo eu quero que você seja assim fiel não é sobre isso é sobre você focar no Senhor e você se decidir a ser fiel para Deus isso faz diferença porque mesmo as pessoas sendo inconstante com você você é fiel para Deus e eu não duvido que livre em muitas situações também não foi baseado na minha pessoa mas a fidelidade dela para com Deus o compromisso dela para com Deus fez tomar posições de tomar alinhamento é por Deus que eu tomo essa decisão não é por causa de Rogério não é por causa do outro e isso traz estabilidade não é instabilidade mas estabilidade nos nossos relacionamentos por que você toma certa atitude no seu trabalho é por causa de Deus porque no seu trabalho e na sua vida tem muitos momentos que você está sozinho ninguém está ali e você pode ser infiel que ninguém vai saber ninguém vai ver mas é o seu compromisso com Deus que mesmo quando não tem ninguém você decide eu sei a quem eu sirvo eu sei a quem é meu dono eu sei quem é fiel para comigo e eu retribuo na mesma proporção com ele a ponto que isso começa a refletir no seu meio não porque você fica querendo dar um testemunho se apresentar para as outras pessoas uma boa pessoa uma pessoa fiel porque a máscara cai um dia mas é porque você é fiel a Deus no seu íntimo no seu pessoal que isso começa a refletir na sua vida externa é como o iceberg o iceberg ninguém vê o povo só vê uma ponta e dizem que é grande eu nunca vi de perto não, vejo por foto dizem que é enorme o tamanho que fica aparente que todo mundo vê dizem que a altura é quase um prédio a geleira mas isso é nada comparado com o que está embaixo da água que ninguém vê mesma coisa a árvore quanto mais uma árvore forte e robusta ela tem toda aquela frondosa ali mas o que está debaixo dela que ninguém vê é que sustenta ela a vida da gente é isso aí você pode aparentar muita coisa para as pessoas que bom nosso desejo que não seja apenas para dar testemunho não, eu preciso dar testemunho para as pessoas e a sua raiz embaixo o seu oculto o seu secreto é muito frágil e você tem vergonha dele quero dizer que cedo ou tarde vem à tona por exemplo quando você pensa mal de uma pessoa veja se não acontece isso você pensa mal da pessoa e você briga na sua mente com a pessoa vai chegar uma hora que o que você pensa vai sair da sua boca sai porque está na sua raiz vai sair na hora da pressão sai se arrependa perceba não tenha vergonha não saiu é oportunidade me perdoe como meu coração é impuro como eu sou sujo isso não é para condenar você não é para achar salvação porque quando você reconhece isso e você volta para Deus isso é salvação esconder as suas impurezas porque sabe por que acontece isso porque faltou também experiência sua de mostrar o seu coração diante de Deus se eu me perdoa se eu estou tanta raiva de falando onde está assim o meu coração está com muita raiva porque fez isso comigo estou magoado se você faz essa limpeza constante no seu coração você vai estar leve você vai estar limpo se você ver outra pessoa você não vai porque o seu coração está leve e está limpo então é isso sobre fidelidade é o seu secreto com Deus é o seu compromisso com Deus é a sua fidelidade com Deus é você com Deus é essa a sua fidelidade o seu compromisso com Deus que é fiel vou repetir e recapitular por isso que Deus falou assim eu sou fiel a vocês porque eu sei quem você é esse é um pecador eu sei que vocês tem o coração obstinado vocês são orgulhosos vocês são metidos vocês não se veem mas eu sou fiel mesmo vocês sendo infiel para comigo e eu não vou me negar não é por causa que vocês me machucam que eu vou amanhã tirar o sol tirar a chuva tirar o ar porque eu não vou negar porque eu tenho um compromisso com quem eu sou o sol vai estar amanhã a lua até que eu volto vai ficar acontecendo mesmo vocês sendo maus mesmo a sociedade não me querendo porque eu vou permanecer tratando até mesmo os inimigos com maestria com classe com amor com bondade porque eu não vou me negar e Deus convida você a viver isso mas isso começa também você sendo fiel a Deus na sua intimidade com Deus na sua pessoa com Deus e saiba a fidelidade de Deus a gente desfruta de bênção ou não desfruta de bênção todo mundo é beneficiado com a fidelidade de Deus agora imagine você sendo fiel a Deus as pessoas ao seu redor você será o primeiro a se beneficiar com essa fidelidade de Deus você vai se tornar mais leve mais cheio da vida de Deus da bênção de Deus não vai depender das situações não tenha medo de entregar sua vida e de ser fiel a Deus é caro o preço é caro porque requer sacrifício e essa caminhada com Jesus não é sem sacrifício é com sacrifício mesmo é inevitável a verdade é essa é com sacrifício é pegar sua cruz e levar é inevitável é como um Abraão que foi fiel a Deus é pegar seu filho Senhor tá bom sacrifico o filho que na linguagem de hoje é o nosso eu tá bom me sacrifico o outro não o que é misericórdia de Deus é dar o que o outro precisa não o que ela merece o que Deus dá pra gente é dar o que a gente precisa não o que a gente merece fidelidade é você fazer isso pro outro não porque o outro merece alguma coisa mas simplesmente porque você é e você cumpre a sua palavra então é sacrifício Deus prometeu que ia mandar o descendente e ele pagou um preço quem ele mandou? Jesus foi caro o preço e a gente sabe se cumprometer com o outro e ser fiel paga um preço um dos exemplos marcantes casamento é pagar preço eu não gosto de dizer assim e tá errado dizer assim que casamento é só levar a cruz não é verdade mas relacionamento é sacrificar por isso que Jesus fala assim não existe maior amor do que esse do que você dá a vida pelos irmãos e aí você também nos convida que no nosso relacionamento de igreja também é dar a vida pelos irmãos não existe igreja se a gente não der vida um pelos outros é necessário você precisa dar a vida pelo outro é o relacionamento isso é a vida humana é a gente se comprometer com o outro não é só querer os direitos nossos gente hoje a gente vive na sociedade que os direitos que a gente tem nenhuma sociedade ou ninguém na humanidade já teve tanto direito como a gente tem direito hoje é direito trabalhista é direito a moradia graças a Deus não tô reclamando disso não tá e não dizer que vai ter esse direito não mas gente a gente vive com muito direito graças a Deus tem muitos direitos mas não é pouco ainda é pouco pra gente porque a gente quer direito mas a gente evita os nossos compromissos de nossos deveres pra com o outro você tem que fazer isso por mim você tem que fazer isso por mim você tem que fazer isso por mim Deus tem que fazer isso por mim até com Deus às vezes Senhor sou tão fiel pra contigo veja o que tá acontecendo comigo Senhor eu sou tão bonzinho Senhor eu sou tão bom tão bom Senhor veja o que faço fazer comigo Jesus agora é só comigo que acontece isso essas injustiças que fazem comigo não vem o servo fiel e bom que eu sou Senhor menino conta a história direito vamos contar a história direito né Deus tá vendo irmão Deus tá vendo todas as coisas vamos nos humilhar dentro do Senhor e dizer Senhor tem misericórdia em mim Senhor como eu tô com raiva como eu tô querendo matar Senhor meu coração tá cheio de ódio de assassinato Senhor me perdoa me livra me lava porque eu sou um assassino esse dia a gente tava na reunião de casa que a irmã falou assim eu tô murmurando na cabeça não quero murmurar na boca né só tô murmurando como foi que eu não lembro demais mas assim é porque a gente não pode murmurar com a boca a gente só pode murmurar com o pensamento né isso aí não viu porque Jesus falou que se você pensar né já pensou você já já pecou não precisou nem falar porque a questão não é de atitude é do coração é do que tá no secreto da gente então irmãos é a gente reconhecer fiel é Deus bom é Deus e nós precisamos dessa fidelidade a gente precisa pedir o Senhor me dá Senhor esse coração de ser fiel Senhor fiel como tu és como tu és fiel pra mim Senhor mexe com o meu coração pra eu também ser fiel a ti e minha fidelidade Senhor não é porque eu quero ser fiel pra tu me dar alguma coisa mas é ser fiel como tu és simplesmente tu decidiste ser fiel comigo me ajuda que o Senhor abençoe cada um de nós irmãos com essa fidelidade Deus é Deus é misericordioso né ele dá o que a gente precisa ele não dá o que a gente merece Deus é paciente longânimo tardio em se irar ele tá irado com muita raiva do que os homens tem feito do que a gente faz também mas ele tá sendo longânimo ele tá sendo paciente ele tá dando tempo pra gente se arrepender e Deus também é fiel o que ele promete ele tá ali segurando tá pesado se fosse na linguagem humana tá ali mas ele tá sustentando o que ele falou ele tá comprometido com a gente eu não prometi vou até o final não vou voltar atrás não vou voltar porque eu me comprometi com vocês vai até o final tô ali com você você pode tá não querendo se afastar mas tô ali fiel dia após dia dia após dia tá ali assim é Deus tudo isso pra nos atrair pra nos levar pra ele vamos dar nosso coração vamos ser fiel no nosso íntimo com o seu quando ninguém tá vendo o troco devolva o troco que não é seu a pessoa deu dinheiro a mais pra você não é seu não devolva os impostos você não tem que declarar declare o que é correto dê acesso ao que é de acesso não fica com o imposto que não é seu não pegou a coisa do outro devolva não é seu não seja fiel quando ninguém tá vendo tá com raivinha tá com muita raiva mas limpe seu coração dentro de Deus pecou confesse não esconda seu pecado não não fique querendo ser o que você não é a gente não é a gente é pecador a gente precisa de Deus Deus é fiel amém próxima semana capítulo pra próxima semana a gente vai falar da justiça de Deus vai doer mas vai ser necessário porque Deus é completo ele é misericordioso ele é longânimo ele é fiel e ele é justo ele é justo ele não é duas balanças não mas é muito bom esse Deus vale a pena a gente seguir a ele vamos ficar em pé pra gente orar e aí a gente vai ter um momento agora pra gente também compartilhar da fidelidade de Deus tá bom se o que também quiser vir aqui pra gente orar pode vir também pra gente orar tá bom se vem aqui a gente ora só orar mas quer orar irmão eu quero oração vamos vem aqui a gente vai orar pode vir quem quiser vir tá senhor amém cinco quem quiser vir aqui pra gente orar a gente ora por você tá só orar por Leda Leti Leti né tá bom orar pela criança lá no Panamá Letícia tá quatro quem quiser vir aqui pra orar pode vir tá a gente vai orar por você também três se você quiser assim eu quero orar oração da igreja a gente tá aqui pra orar por você é poderosa sabe é a oração que a gente faz amém senhor senhor nós te apresentamos o nosso coração apresentamos a nossa pessoa a ti senhor a gente reconhece que a gente não é fiel como tu és fiel a gente espera que as pessoas sejam fiéis pra conosco a gente espera muita coisa dos outros senhor mas a gente só pode esperar de ti que é fiel e também senhor o nosso coração abençoa o nosso coração o nosso coração